Fala aí meu querido, como você está? Vamos tocar juntos? Hoje é dia de Jam Session Então eu vou tocar um compasso bem simples Vamos curtir aqui, ó, Lá menor natural Certo? Então eu faço um compasso e você faz o outro Vou começar, beleza? Então vamos nessa Agora você É isso aí, muito bom É isso aí, meu garoto Muito bom É isso aí, meu garoto Eu acho que é difícil pra mim É isso aí Eu acho que é difícil pra mim Aí, vou bater aí Vem É isso aí, muito bom Eu acho que é difícil pra mim É isso aí, meu garoto Eu acho que eu não tenho chance com você Então toca até o final Mas parabéns Eu acho que é difícil pra mim Sempre que é difícil pra mim